Olá, nossos queridos alunos, nossos seguidores aí do Instagram, nossos alunos do Soco Concurseiro e Poupassar. Eu sou a professora Viviane Moura, perito odontologista e professora de odontologia legal aqui do Soco Concurseiro. E hoje eu venho com uma pessoa muito especial para conversar aqui com a gente, para mostrar para vocês, que é o Edilbert, nosso aluno 01, olha só gente, 01 do concurso no Pará, para odontologia legal. E ele veio aqui conversar um pouquinho com a gente, passar umas dicas, contar um pouquinho da história dele. E a gente, todos nós, estamos na família Soco Concurseiro, muito feliz com isso. Porque o nosso objetivo é que todos vocês cheguem lá, né, nesse ponto. Um dia esteja aqui com a gente. Então, Edilbert, conta para mim, estava falando um pouquinho antes, quanto tempo faz que você está nessa carreira de Soco Concurseiro? Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer de coração a professora Viviane, que é, já falei para ela, que ela é minha ídola na profissão. É uma referência para a odontologia aqui de Manaus. E é uma pessoa de renome nacional, que dá muito orgulho para os profissionais da nossa área. Então, eu já venho me dedicando a mais ou menos três anos de estudos em concurso público, visando esse concurso da perícia da Polícia Civil do Amazonas. Mas, enquanto não vem, eu comecei a viajar para fazer em outros estados, para ganhar experiência. E a palavra que eu gosto é de ter uma evolução pessoal. Porque, ao contrário de que, às vezes, eu escuto, pessoas falam assim, ah, é muito chato estudar, não é normal estudar. Eu já discordo, eu acho muito legal, sabe? Eu fico amarradão de viajar, com mochilão, fazer prova, ficar com sangue no olho. Aquela emoção, já, meu Deus, está em cima da hora. E o trânsito. É, e depois conferir a prova e ver que eu errei, entendeu? Então, eu acho isso muito legal. Comprar um livro e ler o texto, depois fazer resumo, fazer o exercício. Eu acho muito legal assistir vídeo-aula, trocar informação presencial com o professor. Então, eu gosto de estudar. Isso é legal, isso é importante. Mas, o que eu percebo também, como concurseira, também, me considero ainda concurseira, que eu fiz vários concursos. Eu acho que a gente se adapta à situação. O difícil é começar. Aí tem o sono, a resistência, a Netflix, os amigos, o fim de semana, aquela história. Mas, depois, a gente consegue pegar um rumo, né? Me conta o que foi mais difícil para você? Assim, para você largar a mão. O que doeu mais? O que você fez mais sacrifício? Ou não? Você conseguiu levar tudo conciliado? Não, primeiro, eu já tenho, já tenho como rotina de estudar há muitos anos. Você trabalha e tem seu pedacinho de tempo de estudo. Então, eu me dediquei muito à iniciativa privada, à minha clínica particular. Então, era normal eu estudar para fazer uma cirurgia, por exemplo. Se atualizar. Estudar para resolver um caso clínico. Planejar. Mesmo planejar. Mesmo já tendo feito vários casos parecidos, eu sempre, nas horas vagas, eu sentava, estudava, abria o livro, revisava, então, para mim, já é uma rotina. A única diferença agora é que eu não estudo mais para tratar pessoas na iniciativa privada. Eu estudo para fazer concurso público, o que é muito parecido. Agora, o que é importante é você colocar isso como uma rotina, um estilo de vida. Natural. Natural, que aí não é chato. Sim, não é sacrifício. Então, eu me espelho, eu me espelho assim em profissionais, por exemplo, tem um professor do curso lá em Brasília, que hoje ele é juiz federal. E ele fala que ficou 16 anos estudando para concurso. Ele começou como auxiliar. Desistente, né? E foi galgando, galgando. Hoje ele é juiz federal. E com certeza, até hoje, ele não para de estudar, porque ele é professor, ele é juiz. Entendeu? Então, estudar é um estilo de vida. Você tem que botar isso na cabeça. Se ficar estudando só quando abre edital, aí é chato, aí é sofrimento, né? É, você fez uma coisa legal, você fez uma rotina, você começou tem 3 anos. Ou seja, o concurso vai vir, não sei quando, mas ele virá. Então, até lá eu vou me preparando. Para o dia que ele chegar, eu estar pronto. E ir para outro, e fazer provas. Aquela adrenalina, gente, do tempo, de que vai acabar o tempo, eu tenho que fazer redação, eu tenho que fazer a optativa, eu tenho que dividir meu tempo, minhas ideias. Mas, isso tudo só dá certo fazendo. Não adianta você achar que consegue simular. A gente até faz simulações, mas é diferente. É muito diferente. É nem a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E você não poder nem olhar para o lado ali, porque você fica com medo de que a pensarem que você está sendo injusto ali na prova e ser chamado a atenção do fiscal. Então, toda essa adrenalina é bem legal. O fato de você ir para fora, isso é bem bacana. Agora, gente, eu preciso mostrar para vocês o esquema de estudo dele. Ele me mostrou aqui um livro que se... Olha, a gente podia leiloar esse livro. Não podia ter um leilão desse livro? Gente, o livro é do professor Van Hel. É um livro que eu sempre falo em aula para vocês, que o professor Van Hel é um professor que ele tem uma... É muito fácil a linguagem dele, a didática dele. Então, ele tem vários livros muito legais para quem está iniciando na matéria, na disciplina. Então, ele pegou o livro do professor Van Hel e ele está inteiro, todinho, todinho, com observações. Ele fez... Sabe aquele resumo que eu sempre falo que vocês têm que fazer em casa? Só que o meu é digitado e eu recomendo fazer digitado. O dele é todo na mão, com esquemas, com mapa mental, com desenhos, com notinhas, com caneta colorida. O Vadimercu colado aí. É o Vadimercu de aqui, gente. É o Vadimercu de outro legal. Olha só isso. Olha a legislação aqui, ó. Olha só. Aí eu falei para ele hoje que tem um livro novo que foi lançado. Ele já vai comprar e vai fazer a mesma coisa. Já vai repetir tudo. Já tem o livro do professor Daruji que está... Professor Daruji, fui aluna do professor Daruji. Maravilhoso. Maravilhoso o professor Daruji da Unicamp. Gente, esse livro... A gente podia... Não é aleloar esse livro? Quem é que quer esse livro? Tenho certeza que tem um monte de gente que vai amar ganhar esse livro. Esse livro é abençoado. É abençoado. É a fórmula da vitória. Não é? Agora, o importante também é você achar um jeito de estudar que... A sua metodologia. A sua metodologia. Não adianta você contratar um coach e o coach engessar a sua capacidade intelectual. Então, para mim, o que funciona, por exemplo, é fazer o esquema... Manual. Manual. Uma hora que eu estou estudando... Eu gosto de digitar. Cada um tem um jeito. Isso é fato. Eu colo perto da... Próximo da página no texto do livro. Então, o esquema já fica ali pertinho, entendeu? E, às vezes, por exemplo, nos concursos que eu faço, as questões que eu resolvo, se eu vejo uma pegadinha, uma questão que eu erre, ou que é mais difícil... As questões é muito legal. Eu tiro o xerps, recorto e colo lá mesmo. Porque eu brinco sempre, até às vezes eu falo em vídeo, que quem faz a prova é o estagiário, né? Porque a prova, ela vem de uma cabeça de que a gente não sabe de onde que ela vem. E aí eu brinco com o estagiário, às vezes ele pega uns rodapés de livro. Coisas que você não imagina, que... Cai na prova, assim, do nada. Aí você vai procurar, tá lá no rodapé do livro, bem pequenininho, escondidinho. Então, realmente é legal isso. Você pega a questão, traz para o livro. Agora, isso aí eu faço também porque, às vezes, tem assuntos que eu já vi várias vezes, então, quando eu ver uma aula de novo sobre aquele assunto, eu quiser revisar, eu já, tipo, passo o olho. Passo o olho, já fotografo ali na minha mente. Você é uma mente fotográfica. Legal. Bacana isso. Porque se ficar muita coisa separada, ficar o texto do livro, ficar o resumo de um lado, ficar o vadimérico do outro, aí eu não conecto. Já se ficar tudo junto, na minha cabeça, eu fotografo melhor. Legal. Então, por exemplo, quando eu assisto a aula do Fábio, do Medrado, os meus livros de direito são todos assim também. Aí o que eu faço, Taibão? Uma dica que funciona para mim, né? Eu nunca vi isso, nunca vi ninguém falar, orientar. Eu faço a mesma coisa. Eu faço o resumo, recorto e já anexo ali com cola em bastão, como se fosse uma página do livro, o meu esquema. E eu pego o vadimérico, eu estrago o meu vadimérico, eu pego um canivete, corto o vadimérico. Mas é pra isso mesmo, pra eu todo ano ter um novo. E levo, por exemplo, o direito constitucional. Eu anexo só as páginas da Constituição Federal no livro de direito constitucional. Então, eu tô assistindo lá o Fábio, aí eu abro o livro e geralmente eu não anoto nada. Já acompanha, né? E fica acompanhando aqui, ó. Na lei. Aí tá aqui o livro aberto, com o esquema, com o texto. E aqui as folhas do vadimérico, pra eu ficar conferindo e lendo. Então, eu consigo já, na sala de aula, por isso que eu acho importante o presencial. Espera, mas você tá me falando uma coisa bem legal aqui. Você tá mostrando que você consegue ter foco em sala de aula. Isso. Isso, às vezes, é o problema de muito aluno. Que ele tá em sala de aula, um pessoal ali presente, tá até participando do que o professor tá falando, mas ele não tá focando, não tá realmente mergulhado na disciplina. Então, isso é bem legal, essa história do foco, estar presente no momento certo. Então, eu consigo aproveitar o tempo da sala de aula presencial pra estudar ao mesmo tempo. É o máximo possível. É muito bem aproveitado o seu tempo de sala de aula. Agora, uma coisa bacana pra contar pra vocês é que, na prova, o que colocou o Edilbert assim, lá no alto, é que entre mil candidatos, ele e o segundo lugar apenas que tiraram 10 em redação. Gente, eles tiraram 10 em redação. E o tema não é um tema fácil. Eu falei pra ele, eu não considero o tema fácil. O tema da redação, olha só, o tema da redação, acho que vocês vão concordar comigo. É a importância do trabalho dos peritos criminais em tragédias que afetam a vida da população e o meio ambiente. Tem a ver com o Brumadinho, é bem atual o tema, mas assim, ele trazia necessariamente os conhecimentos, não só conhecimentos atuais, mas também conhecimentos específicos das leis, de leis ambientais também. Então, assim, tirar 10 em uma redação não significa só ter uma boa escrita, ter uma boa redação mesmo, um bom português, mas também ter um conhecimento prévio, bacana, ou seja, leitura e também tem a ver com a legislação, é um mi. E as provas periciais, elas têm vindo assim, se pegar principalmente provas de Brasília, Distrito Federal, eles fazem essa misturinha de pegar, de repente, lei orgânica, misturar e te pedir num assunto assim. Então, assim, é uma pena o professor Edson Pocho estar aqui com a gente, que ele também está extremamente orgulhoso do aluno dele, tirou 10, né? Mostra pra gente aí a classificação dele, olha só, gente, pra vocês verem aqui a classificação oficial, onde a gente tem ali, ele, perito criminal de ontologia Santarém, Edibre e Leite Brito, nota 10. Nossa, muito, muito feliz por você. E assim, agora você não é mais sou concurseiro, né? E vou passar, eu sou concurseira e passei. E continuar, vai continuar, não é? Vou. Continuar sendo concurseiro. Não chegou no objetivo ainda. Não, não, não. Mas vai ter, vai chegar. Vai ser, logo, logo vai ser meu colega. É, agora eu tô, como eu te falei, eu tô inspirado nas pessoas grandes, nesse professor lá de Brasília, que é juiz federal, tantos outros que têm histórias bonitas, né? De acreditar, você pode, você é o que quiser, entendeu? Você pode mudar a sua realidade. Então, vamos supor que eu não passe pra perícia do Amazonas, mas não vai me afetar em nada, eu vou continuar estudando. Sim, você tá fazendo outros concursos também. De repente, encontra um outro. Agora, eu vou, como não tem nada previsto, eu já vou atacar o TJ, que é a bola da vez. Ótimo. Entendeu? Eu vou adaptar os conhecimentos acumulados. Sim. Que muita, mais da metade, é... Você já estudou. Coincide. Coincide. Então, eu vou levar de bagagem, vou adaptar ao edital do TJ, entendeu? Isso que é, gente. E por aí vai. Às vezes, os nossos alunos, alguns alunos fazem uma prova, não vão muito bem, não tiveram o preparo necessário, o foco necessário, e desistem. A questão é não desistir. Você vê uma coisa, eu tava conversando com ela. Uma semana anterior, você vê só, quase mil inscritos, eu fui o primeiro colocado. Na semana anterior, eu levei um pau. Eu levei um pau lá no concurso do Espírito Santo, que eu não vi nem a cor do caminhão que me atropelou. Foi difícil? Não, eu me senti um analfabeto. Porque foi a prova dificílima. Provas de provas, né? Provas de provas. Então, até isso tem, você tem que ter um pouquinho de sorte de cair o que você estudou bem, aquela coisa toda, né? É, tem, tem um fator mesmo, de cair as coisas que você estudou bem. Então, na redação, por exemplo, eu tava preparado pro concurso e tal, tô estudando, mas na hora é que você vê. Então, na hora eu fiz lá, porque na redação... Ela flui, ela vai fluir. Só que você não tem tempo, você tem que ter aquela inspiração, pensar na hora. Aqueles insights e fazendo o esqueleto, e não dá tempo de florear muito, né? Então, você faz o esqueleto e tal, faz a prova e já tem que passar. Tem que passar limpo, com letra legível, não pode borrar. Do jeito que você pensou, às vezes você esqueceu uma coisa importante, né? Às vezes você... Você fica, ah, eu tinha colocado isso. Então, graças a Deus, deu tudo certo, né? Mas isso é prática, né? É prática. A redação não é prática? É prática. Quantas redações você fazia, assim, por semana? Como é que você fez uma rotina de redação? Aí, agora eu queria agradecer o professor Edson, né? Que, realmente, ele fez muita diferença, que ele é uma pessoa extremamente inteligente e sábia. Porque as provas de concurso de português hoje, não é aquela gramatiquice. Que a gente vê, às vezes, muitos professores dando aí, né? Começar o cursinho, ah, fonologia. Aí, passa dois meses, não cai. Não cai. Então, as provas hoje são inteligentes, são muita interpretação de texto. E cada banca tem essa característica. E o Edson é um craque. Ele não perde tempo com gramatiquice, que é inútil, né? Com o Beabá. Ele sabe, ele conhece a banca, as bancas. Ele sabe o que cai, o que cada banca gosta. E é batata. Até a redação. Ele, olha, não coloca palavras muito bonitas, que é preciosismo. Entendeu? Aqui, quer ver a minha redação? Ele até corrigiu aqui. Eu coloquei aqui, ó. Faz-se necessário. Ele falou, não. Ele falou, é necessário. Faz-se necessário ficou muito... A gente não usa no dia a dia, né? A gente usa pouco. Antigamente, eu falava, faz-se mistério. Quer dizer, é preciosismo. Fica uma leitura difícil, complicada. Aí, você coloca aquelas palavras de coesão, né? Nesse sentido, entendeu? Continuando e vinculando a ideia. E é critério de pontuação para as bancas. Então, a redação é um negócio extremamente técnico. Você tem que ter na cabeça já um esqueleto. Então, isso aí eu... Então, mas isso é um pouco de prática. Eu considero prática. É só que o professor, ele facilita muito... Você fazer em casa e você seguir a receitinha de... Que o professor dá uma receitinha, né? De ideias. E aí, você fazia em casa. Então, você fazia prática em casa? Fazia. Eu tava com... Pegar um tema de vez em quando. É, eu tava com... Tinha feito sobre Brumadinho? Tinha. Olha só, olha só, gente. Ele já tinha escrito alguma coisa antes sobre o assunto. É uma dica que o Edson dá. Você vê esses assuntos da atualidade... Nas grandes revistas, né? Isto é, veja, essas coisas assim. Um momento. Pergunta da semana. Recorta. Recorta aquela reportagem, aquela coluna, entendeu? Porque além de estar bem escrita, é uma coisa muito importante pra cair na prova. E que às vezes, inclusive, a prova pode cair a mesma. Pode. O mesmo texto. É, porque... Pode cair o mesmo texto na prova. A banca usa como referência essas publicações, né? Inclusive, até isso ele sabe. Ele falou, olha, essa banca aqui usa essa revista aqui. Todos os textos dessa banca são dessa revista. Quer dizer, isso é muito importante. Já achei a minha. Gente, vocês viram quanta dica boa que a Júlia deixou aqui pra gente. Olha só. Persistência, ter disciplina, gostar, fazer com naturalidade, sem forçar. Se você vir que dessa forma não tá dando certo. Ele encontrou o método dele. Encontra o de vocês. Se o método de vocês seja escrever, ou então, como ele faz, ele vai anotando no livro. Ele gosta de ir recortando, de ir fazendo o jogo dele, combinando do jeito dele o material dele. Então, assim, o importante é o aluno encontrar o seu jeito, a sua metodologia e, principalmente, persistência. Persistência. Vai lá, gente, vai lá fazer a prova. Ai, mas é lá longe, eu não quero passar lá. Se eu passar, eu não vou ir lá assumir. E é a experiência que você vai ganhar pro dia que você vira o concurso que você realmente quer. E você tá apto a fazer, a prestar a prova com tranquilidade, com calma. Porque no dia pode dar um branco. Pode dar um branco na gente. E aí você, cinco minutos que você perca da prova é precioso. Então, assim, pode dar um branco, de repente, num lugar onde você não é o seu foco. E aí, quando acontecer de novo, você já sabe como se acalmar, como se preparar. E como transpassar aquele nervosismo. Tudo é aprendizado. Tudo é muito aprendizado. A gente tá muito feliz por ti. O dia que ele me mandou a mensagem, na hora eu encaminhei pro Fábio. Na hora eu encaminhei pro grupo de professores. E aí, o Fernando, o Ivo. Falei, nosso aluno do presencial também. É um aluno super dedicado. Então, assim, a família, a sua concurseira, tá super feliz com você. Que agora você vai estar continuando com mais garra, com mais força. E sem falar que é o nosso exemplo aí. As outras que estão no caminho. Obrigada. E aquele negócio, nunca desanimar. Um concurso não é nada. Outros virão, entendeu? Eu, por exemplo, levei pau lá no Maranhão, no passado. Eu fui bem na prova, mas não passei. Por exemplo, eu fiz 70%, um extraterrestre lá fez 85% da prova. Quer dizer... A prova não foi... Gente, a prova do Maranhão não foi fácil também. Cara, o ninja, né? A prova... O estagiário tava bem afiado também. Tava malzinho ele. É. Tava um pouquinho mais... O cara fez 85% de uma prova. Quer dizer, mas isso... Eu não me desanimei. Você não sabe a história dele, né? É. Vai ver que ele já tinha anos na minha frente, né? Como agora tem três anos. Tentando. Então, é... Já tem uma experiência. De repente, ele tinha mais experiência. Mais experiência na minha frente, né? Então, mas isso me gerou mais vontade de melhorar. Entendeu? Aquela coisa... É um aperfeiçoamento, uma evolução pessoal sua. Por exemplo, nesse concurso agora, eu passei. Beleza. Mas quatro pessoas tiraram nota melhor do que eu na prova objetiva. Então, eu já... Pô, tem gente melhor que eu. Já acordou pra... Não. Aí eu peguei... Segunda-feira, eu já comecei a estudar. Olha só, gente. Ele continua, deu mais gás aí. Por quê? A gente não me desanima um pouco, né? Porque teve quatro pessoas que obtiveram nota melhor que a minha. Você sabe que pelo menos quatro estão melhor que você. De repente, essa pessoa vem pra Manaus e tira as vagas daqui da odontologia, né? Tá certo. É isso aí. Então, você tem que evoluir. Quatro que pode aparecer aqui, né? É. Isso aí. Gente, parabéns. Obrigada. Adorei a nossa conversa. Eu queria agradecer a todos os professores, né? O Fábio, o Ivo, o Fernando, Beto Tacano, o Medrado, Gastone, o Leandro e o Edson, principalmente, né? A nossa família toda. Não é fácil esse feito da discursiva. Tanto é que eu... Uma lembrança e um caim grande, o professor Edson, tá em falta. Mas, com certeza, você vai encontrar ele no presencial. Eu conferi várias vezes pra ver se é 10. Será que não é 10 ou é 1? Entendeu? É, né? Agora, só soube que é 10. Hoje, a ficha caiu. Que o rapaz que ficou em segundo lugar me contactou hoje pelo Facebook. Pô, para, aquela coisa tirou 10, não sei o quê. Não, é 10. Aí, você falou 10 mesmo, né? É, pô. É, não é 10 mesmo, né? Tá confirmado. Pessoal, então, muito obrigado. Obrigado, minha professora querida. Obrigado, querida. Obrigado por tudo. Sou concurseiro e vou passar. Venha para o melhor. Entre na sala de aula que mais aprova em Manaus. Estude com a melhor equipe de professores. Aulas que vão direto ao ponto. Tecnologia para motivar e ministrar as melhores aulas. Exercícios, esquemas e simulados. Hoje eu sou um concursado. A minha base de estudo e preparação foi aqui. Fiz a prova da Polícia Civil do Pará e passei. Sou concurseiro e vou passar. Aulas presenciais, matrículas abertas. Sejam vencedor.